a feira do gado de cachoeirinha tá pegada pessoal amanhã de quinta hoje 5 de maio e por aqui olha que garrote manso gente olha lá o garrote chega cochila né patrão bom dia no dia parabéns pelo garrote é manso é ele só traz de onde aqui o garrote é de jucati é da sua criação é da minha criação olha aqui gente olha que garrote manso rapaz olha lá e além de manso bonito hein bonito bonito tá pesando o quanto seu garrote patrão 14 arroba ela é manso de carro é só não é não é de criação mesmo mesmo rapaz olha isso já tem gente dando olhada por aqui só tá pedindo o quanto do garrote é quatro mil quatro mil quatro tem telefone de contato patrão tem ou não só na só na eu não trago não é difícil trazer em vez quando é contrário na feira eu entendo é o que quiser comprar tem que me procurar na feira em jucatil é isso aí lá em jucatil só é conhecido como jair jair olha aqui pessoal olha que garrote mansinho rapaz é de fazer foto hein a gente tá direto de cachoeirinha senta o dedo do like a feira tá pegada tá chegando por aqui mais um animal né olha lá você vê como é que tá pegada na olhada né Jair na olhada ver se ele tem jeito aí abrando o coração é a gente olha a gente tá bonita a bonita vou criar o braço dela olha lá gente três e seiscentos aqui ó olha lá a gente tá direto de cachoeirinha pessoal tá chegando vai metendo o dedo no like você vê como é que tá o preço aqui gente tá de quanto seu garrote patrão quatro mil quatro mil quanto olha aqui gente quatro mil tá chegando mais um boi bonito tá de quanto foi bonito patrão tá de quanto foi bonitão patrão já vendi vendi quatro quinhentos quatro quinhentos tá pesando pode esse bichão dezessete arroba um bom negócio né é bom tá de quanto hoje arroba patrão a média de duzentos e oitenta duzentos e oitenta a média de preço aqui pessoal olha lá já foi vendido e tá de quanto sua vaca patrão quatro duzentos quatro e duzentos é uma vaca de quantas crias dois cinco crias aqui não só para bate mas serve para a criação aí é mas não é para bater ela é para descarte né quem quiser comprar é para bater tá pesando quanto mesmo ela umas quatorze arroba por aí umas quatorze arroba e qual seu nome patrão Jailson olha aqui gente quem quiser comprar tem que falar com Jailson a gente tá direto de cachoeirinha pessoal tá pegado na negociação tá de quanto seu animal patrão tá de quanto patrão tá conversando aqui gente quatro e quinhentos é a pedida e a gente vai girando a feira tá movimentada pessoal tá de quanto o seu goi está quatorze arroba patrão eu peguei ferrão não olha aqui gente aí eu não a gente vai virando direto de cachoeirinha aqui tem uma junta mansa de carro tá de quanto a sua junta cidadão oi tá de quanto dez quinhentos quinhentos ela é mansa de carro é garantida aqui gente dez e quinhentos o senhor tem telefone patrão não quiser vir na feira procurar por um neto mas tem uma ajeitada o seu neto tem um choro amigo aí olha aqui gente dez e quinhentos dez e quinhentos a junta a negociação tá pegada aqui ó e vamos lá vamos girando aqui gente aqui a gente tem uma junta capa de revista tá de quanto essa junta capa de revista patrão tá de quanta bonitona seis mil seis mil reais aqui gente olha a qualidade tem telefone contato garoto tem não tem que vir a feira mas tem um chorinho ajeitado bem a conversa né quem quiser comprar é só falar direto com cai aqui gente seis mil reais aqui ó e olha lá a gente vai seguindo direto de cachoeirinha tá de quanto seu animal patrão quatro mil quatro mil reais aqui gente tá pesando quanto carro tão ele tem umas três a roupa você tem telefone de contato tem não tem não tem que vir a cachoeirinha é qual o seu nome patrão caseca olha aqui gente quem quiser comprar tem que falar com vendedor a gente vai seguindo opa tá passando um gado aqui pessoal e aí olha lá o cadu tá vindo de campos aqui ó a de quando sua novilha padrão quatro e quinhentos quatro e quinhentos é que eu sei que ela tá buchona não ela já tá enxerta já tá preta ela tá com essa bezerra mas ela tá preta certo e a bezerra tá de quanto a bezerra é a bezerra para vender por dois mil dois mil quatro é então então ela parida com ela com a bezerra é quatro quinhentos ela ela com a bezerra é para oitenta e um ao ddd é dele se você não vender cachoeirinha pode ligar isso mas tem chorinho a gente tem a gente tem a conversa olha aqui pessoal quatro e quinhentos é a pedida obrigado aí viu tá de conta aqui seu animal cidadão tá de conta sua junta dois e oitocentos o preço dois e oitocentos é mesmo na sua criação é é o preço tá excelente não tá cidadão já botaram o preço não botaram dois e duzentos aí foi lá embaixo não foi aí foi um chorinho pequeno não dá muito para conversar assim não dá não dá não e eu tenho um chorão ainda opa tem um chorão é um chorão olha a pessoa disse que tem um chorão dois e oitocentos é a pedida mas tem um chorão tem um um chorão só tem telefone não tem que ver a cachoeirinha tem que ver a filha e qual o seu nome cidadão reginaldo é o seu reginaldo tá por aqui dizendo que tem um ajeitado grande quem quiser comprar tem que procurar na feira obrigado pela atenção tá aqui pessoal dois e oitocentos é a pedida aqui a gente tem mais um animal aqui bonito a de conta o bonitão patrão dois e seiscentos cento dois e seiscentos e mais tem preço de vender ainda tem um chorinho e muito o pequeno chorando o dia das mães né é quem quiser comprar tem que vir à feira tem que vir à feira e qual o teu nome jovem zazito é o zazito olha aqui pessoal olha só e aqui o nosso amigo igor bom dia igor bom dia e quanto é essa junho seis e quinhentos seis e quinhentos aqui gente olha lá vai passar aqui um gado gente vamos virando senta o dedo no like e aí patrão como é que tá feira bom dia abençoado tá boa né gente só agora né nessa daqui eu tive nada de lá né encontrei em caro barulho tá lembrado tô viu e tomamos empresário aqui forte viu os cabos bons cabos aqui testado viu que deus abençoe esse dia da gente né amém Deus tá no controle de tudo vamos lá vamos lá estamos em cachoeirinha a terra do couro e abraço aqui a gente tem gado topado pessoal olha lá qual é a média de preço hoje aqui junho é na base quatro quinhentos quatro e quinhentos o gado tá fazendo uma roubação de quatro em três quatorze arroba passa o telefone de contato padrão nove meia onze nove sete trinta oitenta e sete ddd tem um ajeitadozinho né é um chorinho obrigado aí pela atenção tá aqui gente olha o gado topado a gente tá direto de cachoeirinha e senta o dedo no like o pessoal já tá negociando aqui ó olha lá gente a de quanto bezerro patrão esse bezerro é 1.600 1.600 olha aqui gente 1.600 e ainda tem um chorinho patrão é um chorinho grande opa até o patrão aqui riu né é porque ele pediu uma falta de absurdo não vem e aí quebrou o vendedor vai dar uma voltinha a gente tá direto de cachoeirinha senta o dedo no like tá de quanto a junta garoto olha aqui tá de quanto a junta patrão tá de quanto esse aí quatro e cem e esse aqui patrão dois seiscentos tem telefone de contato tem não tem que vir aqui na feira falar direto com jones tem um ajeitado tem tem que ter o chorinho né tem que ter o velho chorinho e quem não chora patrão se não tiver que não tiver choro o cabelo não faz negócio não mama né é num mama desse jeito não é não a gente vai seguindo aqui tem um bezerro bonito pessoal olha que bezerro bonito tá de quanto bonitão patrão tá de quanto bonito deixou da hora na festa beleza pessoal só tá passando aqui gente e vamos seguindo direto de cachoeirinha como é que tá feira patrão tá boa não tem cara né olha aqui olha que junta bonita aqui rapaz tá de quanto sua junta bonita cidadão é seis setecentos aqui é um capa de revista né é lança de carro patrão é não só olha aqui gente olha só rapaz é um mais bonito do que o outro o senhor tem telefone tem não tem que vir na feira mesmo tem que vir na feira falar direto com o claílton tem uma ajeitadozinho tem uma ajeitadozinho não é palavra de rei não é não obrigado pela atenção viu valeu a gente tá direto de cachoeirinha e vamos girando aqui já tá saindo negócio cidadão tá negociando o vilha ela é mais nem minha não é do rapaz aqui viu o pessoal já comprou aqui gente três e quinhentos e só tá pegando aqui ó e vamos girando aqui a gente tem uma vaca né sabe quanta essa vaca é três e oitocentos é uma vaca parida ou só tem uma vaca dando leite na na ordem não tem viseiro não é produz quanto 10 litros de leite quantas crias essa vaca tem umas seis crias tem telefone patrão tem ou não lembra não né eu não tô lembrado do mundo tem que vir a feira falar direto em volta de pio aqui na feira tem um ajeitadozinho tem um arrumadinho tem um choro eu acho que tem um choro hein olha a vaca e tá de conta aqui é o seu bezerro patrão novecentos olha tá bonito hein é um bezerro ou uma bezerra é um bezerrinho bezerro gente olha aqui ó novecentos e tem um ajeitadozinho tem aí tem um ajeitadinho tem um cochicho né tem opa quem quiser comprar fala direto para novecentos novecentos aqui ó e o homem tá vindo na cela né padrão e quanto de 70 é o seu fabrica é fabrica aí passa seu telefone padrão eu tô sem não lembra não não lembro não tem que vir a cachoeirinha qual o seu nome Zezu é só chamar o Zezu Zezu é Zezu aparece obrigado aí viu a gente tá direto de cachoeirinha senta o dedo no like e aqui tem a bezerrada pessoal olha a bezerrada por aqui ó pessoal já tá pegado na negociação tá saindo por conta aqui patrão vai ser 1.600 aí já foi vendido né foi vendida a junta aqui pessoal olha lá tá de conta aqui os seus animais patrão 4 e 200 4 e 200 opa tá passando aqui os animais olha lá opa segura tá passando aqui os animais 4 e 200 a gente tá direto de cachoeirinha a terra do couro e aço e vamos seguindo vamos seguindo por aqui gente olha o foguinho bom dia foguinho raparigueiro e o testói da parte do bravo nada de herança hoje né só não vi a qualidade aqui hoje a 2.200 raparigueiro a 2.200 aqui pessoal 2.200 o telefone é um grito o telefone é um grito estourado cadê o cabrito olha aí o raparigueiro olha o raparigueiro tá aí 2.200 2.200 quem quiser comprar essa é 1.800 é a canarinha 1.800 como é o nome dela canarinha olha a canarinha esse foguinho eu vou te contar e aqui também tem as vacas de luxo né patrão é essa por exemplo tá parida 4.500 é para vender 4.500 só a produção de leite delas tá dando 6 litros aqui 4 e 500 e vamos seguindo a gente tá direto de cachoeirinha a terra do couro e aço e aqui tem bezerros pessoal a de quantos bezerros jovem? 2.200 2.200 você fala os dois? os dois olha aqui gente 2.200 tem telefone? tem não só na feira só quiser ter tem um chorinho aqui ó tem um chorinho né tem um ajeitadozinho né? ajeitadinho e aqui tá de quanto padrão? tá de quanto aqui a junta padrão? 1.300 1.300 olha aqui gente 1.300 tá pegando ração padrão? tá o pessoal já tá negociando gente olha lá e aqui tem uma vaca tá de quanto essa vaca padrão? 9.300 1.300 Campos é uma vaca parida é? é primeiro parte 25 litros free garantido? garantido e quantas crias elas? primeiro parte dito de leite ainda o senhor tem telefone em contato? 95 236 136 é Dinho aqui de cachoeirinha mesmo o DDD 81? 81 25 litros? 25 litros garanto olha aqui gente quem quiser comprar uma vaca de leite isso é não vivo primeiro parte é só ligar pode olhar lá em casa tem outras também olha lá e é zap é? é zap Camarada, se quiser um vídeo, você manda. Manda também. Aqui, gente, vaca de luxo. 25 litros de leite. A gente está direto de Cachoeirinha. Obrigado aí. Valeu, Campos. Senta o dedo no like. Está de quanto sua ajuda, patrão? 2,700. 2,700. Mas tem um ajeitado... Tem, tem. Tem um chorinho. Tem um chorinho, é. Quem quiser comprar, é só falar... Negão. Tem telefone, negão? Negão. Telefone é um grito. É, é o grito. É só chegar, negão! Negão aparece. Obrigado aí, velho, negão. E aqui tem uma bezerrada de luxo. Olha aqui, gente. Olha a bezerrada toda aqui, ó. Ah, de quanto esses bezerros de luxo, patrão? Não, patrão, não é meu não. Já foi vendido aí. Ah, já é de venda, né? A média de preço saiu de quanto aqui, patrão? A 1,900 parece pelo outro. A 1,900? Mas foi um preço bom, hein? Foi, foi, foi. Olha aqui, gente. A 1,900. É, já foram vendidos. A gente tá direto de Cachoeirinha. E por aqui o patrão tá com uma junta. Olha lá. Tem mais outra ali, pessoal. Cabe com os seus bezerros, patrão? Cabe 400 cada um. 400 contas. É. Agora tá pegando ração. Já tá comendo, já. Já tá comendo. Já. Passa o seu telefone, patrão. É o que o telefone não, patrão. O telefone é um grito. É o grito. E qual o seu nome? Geraldo. É o Geraldo. Chama Geraldo. É o Geraldo Raio e Venda. Eita, 400 contas aqui, ó. Olha. O patrão tá dando uma olhadinha, né, patrão? É, uma olhadinha. Ele disse que já tá pegando ração, hein? É. Como é que tá a feira hoje, patrão? A feira hoje tá mais ou menos, né? Não sei, os preços tá mais ou menos. É. Olha aqui, gente. 400. 400 contas aqui, ó. Quem quiser comprar, tem que procurar Geraldo. Olha o Geraldo ali, ó. Olha quem tá aqui, rapaz. Olha quem tá aqui na feira de cachoeirinha. É o Sérgio. É ele mesmo. E o que é que tá acontecendo, Sérgio? Oi? Dessa vez, o que é que tá acontecendo? Rapaz, é tanta coisa, sem nem dizer mais, viu? É tanta coisa. Rapaz, é só coisa ruim, Sérgio. Vai em casa, tá uns 25 dias queimando lenha. Nem queimando lenha agora. Queimando lenha. Fala o fogo da avelã, rapaz. A gente tem que ficar dentro de casa. É um fumaceiro. A ave maria, acaba com tudo dentro de casa. Fala o que acaba com as muriçocas, né? É, só nem a vontade essa que as muriçocas morrem, né? Não tem mais uma, não. Não tem nada. Aí tu tá vindo nessa junta? É, pra isso. Então, assim, enche o bujão, né? Pra comprar o bujão. É, tá 25 dias na lenha da avelã. Só na lenha? Na lenha da avelã. As paredas do preto, já. Cabe, quanto ajuda, Sérgio? 4,700. Olha aqui, gente. 4,700. O Sérgio disse que quer comprar o bujão. Olha quem tá aqui. Zé das moças. Bom dia, Sr. Zé. Bom dia, Sr. Campo. Você já vendeu os bichinhos tudinho, foi? Hoje eu estuvei, não. Ah, o senhor viu só? Olha lá para as moças, se aumenta. O mais bonito de panelas. É o mais bonito. E esse de Juremo, o mais feio é esse aí. Esse aqui é o mais feio de Juremo, é? É, o mais feio de Juremo. É o Sérgio. É esse aí, é ele mesmo. E o Zé tá namorando a junta do Sérgio? Eu só olhando só. Olha lá, não paga nada, né, Zé? É, não paga nada. Então vamos olhar. Pode olhar. Pode olhar. Então, pessoal, quem quiser comprar, vamos tirar o Sérgio da... É só falar com o Sérgio, é da agonia. Da agonia do Avelóis. É, minha gente, é com uma miserrinha aí, que você vai me ajudar pra apaixonar Deus. O Sérgio tá na lenha, José. Ele tá na lenha, disse que ia sair da lenha. Quer sair da lenha. Quer sair por gás. Não, eu, é da macaxeira. Esse é o Zé das moças e o Sérgio. A gente tá direto de Cachoeirinha. O pessoal tá chegando. Senta o dedo no like. E a vaca tá de quanto, patrão? Dez, quinhentos, patrão. Vaca pra abate, hein? É, vaca vai, mano. Tem leiteira que só tem até aí. Opa, quantos litros? Vinte litros na tirada. Olha aí. Passa o seu telefone, patrão. O telefone? Tem, o menino saiu. O meu menino. Tem que vir a feira, né? Tem que vir a feira mesmo. Tem lá. A gente tá em vir roda, né? Olha aqui, ó. Olha lá. A gente vai seguindo direto de Cachoeirinha. E aqui a gente tem o gado do Marinho, rapaz. O Marinho tá pegado na negociação. Bom dia, Marinho. Bom dia. Tudo bem? É sempre gado do capa de revista, né? Isso. Tamo aqui com doze. Doze bezerras. Vamos mostrar aqui, pessoal. Opa. Olha o gado seleto. Vamos passar aqui com o Marinho. Tudo fêmea. Tudo fêmea. Uma dúzia de bezerra. Olha aí, gente. Pra quem quer um gado fêmea topado, né, Marinho? Topado. Um gado aqui com 40 dias de apartada. Um gado aqui com 40 dias de apartada. Um gado daqui da região de Canhotinho. Certo. Doze bezerras. Uma dúzia. Em média, seis arroba e meia. Um gado pedindo a dois de quatrocentos. Dois de quatrocentos. Passa o telefone, Marinho. É oito sete. Nove nove zero três. Trinta e quatro meia meia. Tem um ajeitado, Marinho. Tem um ajeitadozinho ainda. Olha aqui, gente. Dois de quatrocentos. Toda fêmea. Toda fêmea. Uma dúzia. Só tá com esse, Marinho? Eu tenho ali dezesseis machos no outro lado. Opa. Vamos tentar girar lá, Marinho. Olha aqui, pessoal. Olha lá. E aqui é todos machos. Todos machos. Dezesseis. Olha aqui, pessoal. Um gado já de um porte bacana, né, Marinho? Isso. Um gado em média sete arroba e meia. Subindo de sete. Certo. Dezesseis de zero. Dezesseis aqui, pessoal. Olha lá. A pedida é de quanto aqui, Marinho? Dois mil setecentos e cinquenta. Dois setecentos e cinquenta. Um gado fazendo sete arrobas e meia. E tem um ajeitadozinho. E tem um ajeitadozinho. Olha aqui, pessoal. Dois setecentos e cinquenta. Isso. O telefone, Marinho. Oito sete nove nove zero três trinta e quatro meia meia. Aqui é um total de quantos? Dezoito. Não, dezesseis. Dezesseis. Dezesseis de zero aqui. Olha aqui, gente. Dezesseis a dois sete cinco. E quem quiser comprar pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Tem aquele chorinho. Opa, tem um chorinho com o Marinho. Com certeza. Atendimento de qualidade e um gado de primeira, né? Realmente. Obrigado pela atenção, Marinho. Falou, Campos. Bom trabalho aí. Aqui, pessoal. Olha o gado do Marinho aqui, ó. Olha lá. Senta o dedo no like, cachoeirinha. Primeira de luxo. Primeira de luxo. Vamos saindo aqui, viu, Marinho? Vamos sair. Licença. A gente agradece a atenção do Marinho, gente. Aqui é o gado fêmea, ó. Olha lá. E quem quiser comprar pode entrar em contato, pessoal. Obrigado e bom negócio, Marinho. Obrigado, Campos. Obrigado. Senta o dedo no like e tome consulta de preço, pessoal. Deixa eu tentar girar pra cá, né? Olha lá. E também por aqui está o nosso amigo Almi. Bom dia, Almi. Bom dia, bom dia. Estamos aí, estamos aí, maicando presença aí, Campos. Como é que está a feira de cachoeirinha? Feira está boa, está boa, está boa. Está boa, está gostosa. Já comprou, vendeu? Já comprei uns bezerrinhos por aí, já. E estamos atraçando aqui, graças a Deus. Vai ter bezerro de luxo aí em cruzes? Em cruzes, em panela, sabe. Deus quiser, em panela vai ter uma bezerrada boa. Deus quiser. E a gente vai estar lá, viu? Deus quiser, meu padre Cícero. Nós vamos lá. Vou levar... Estou fazendo o possível aqui pra levar uma mercadoria de primeira pra região da gente. Deus quiser. O guardião de ontem foi um sucesso. Fendi aquela bezerrada branca, graças a Deus. Foi um sucesso ontem, graças a Deus. Obrigado, senhor. Por esse dia, né? Desse jeito. Estamos aí juntos. Obrigado, Almi. Obrigado, Campos. E senta o dedo no like. Bora girando por aqui, pessoal. Ó, é muita água, né? Olha lá. Olha bem a coisa da bocheira pra mim. Tá de quanto aqui é a bezerra, padrão? Essa bezerra foi vendida agora. Pô, já acabou de vender, foi? Foi. Rapaz, não deu tempo nem a gente gravar. Foi, não deu tempo não. O senhor comprou? Vendi. Vendeu? Foi. 1.500. 1.500? Foi. 1.500. 1.500 aqui, gente. Vai o tamanho do teu acordeiro de lá, viu? Aqui a gente tem uma junta bonita. Fala em quanto é essa junta bonita, moral? Foi de 800. É mansa de carro? Manso de garrafa. Telefone de contato, moral? 9-9-20-32-31. 87 é o DDD? Isso. Olha aqui, gente. Olha que junta. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Fala em quanto é a sua junta aqui, Estadão? 6-6-100, eu peço. Ela é mansa de carro, padrão? É, mansa. Olha aqui, gente. Tem telefone, padrão? Tem não, moço. Hoje não, viu? Tem que ver a feira. É. Fala direto. Com o Flávio. E tem uma ajeitada? Tem, nossa ajeita. Chorinho, né? Tem. Olha aqui, pessoal. Olha a junta. Obrigado aí, viu? Obrigado a você. Tá de quanto aqui os bezerros, padrão? Tem todo o preço. Aqui tem todo o preço, viu? De quanto a quanto? É, 1.400 a 900. Tudo pegando ração? Hoje tudo. Aqui não mama de jeito nenhum, nada. Telefone de contato, padrão? Tem. 9-9-64-38-67. 81 é o DDD? É, não. 87. 87. Isso. Fala direto? Com o Jadielson. E tem uma ajeitada, o Jadielson? Tem, tem. Tem que ter, né? Tem que ter a conversa, né? Não, se não tiver, não vai. O Chorinho. Ah, tem que ter o Chorinho. Obrigado pela atenção, viu? Senta o dedo no like. A gente tá direto de Cachoeirinha, pessoal. Tá de quanto o seu bezerro, padrão? O pessoal tá passando aqui, gente. Olha lá. Olha o barba. Tudo bem, barba? Olá, boa tarde. É bom dia. Bom dia, né, barba? É bom dia. Aqui tô com esses bichinhos aqui pra vender. Qualidade sobrando. Aqui. E é barato. Tá de quanto aqui, barba? Aqui é 1.300. 1.300? 1.300 e os dois bezerros, 3.600. E ainda tem um Chorinho. Ainda tem um Chorinho. Tem aquele dali também pra vender, olha. Aquele pequenininho ali, aquele é que é barato. É 8.150. 8.150, é. Telefone e contato não tem, não? Tem. Telefone é 75. Aí o 88425516. Falar com barba. Falar com barba, com barba. E cadê o foguinho? O foguinho, tá ali o foguinho. O raparigueiro. É o raparigueiro. Tá ali. Tranquilo. Tá ok, tranquilo. Olha aqui, pessoal. É de quanto aqui a sua junta, patrão? 2.200, patrão. Tem telefone? Não, só é vindo na feira mesmo. Falar direto? Lucas. E tem um ajeitado, né, Lucas? Tem um Chorinho grande aí. Opa, o Lucas disse que tem um Chorinho aqui, pessoal. Olha lá. Senta o dedo no like. A feira tá pegada. E o nosso amigo Nildo mudou de porco pra gado, né, Nildo? Foi, foi. Olha só, Rafa. Tá de quanto aqui, Nildo? 4.200. 4.200? 4.200. E você tá ao lado do homem mais bonito de panelas. Oi. Tá vendo? O Zé das Moças. O Zé das Moças. O Zé tá em todas, né, Zé? Não, só olhando, só. Só olhando. Só olhando. Só olhando. O Zé tá comprando o gado todo de casqueirinha, hein? É. Aderra pra fazenda, hein? É, porque ele diz que a do namorado é um bezerro. É, ele com essa carinha de bobo. É. Não é à toa que o nome dele é Zé. O Zé das Moças. É ou não é, Zé? É porque eu sou bonito. Bonito, gente. Agora bonita mesmo. Tá junto aqui, né, patrão? É, verdade. Aqui é de luxo. É, de luxo. Você tá pedindo quanto, patrão? 5,900. 5,900. É mansa de carro? É, mansa de carro. O telefone em contato, patrão? 73, 36, 82, 02. 81, o DDD? 81, o DDD. Fala direto. Henrique. E tem um ajeitado, Henrique? Tem, tem um chorinho. Tem um chorinho. Ele também tá com esse bezerro, pessoal. A licor desse aqui é Henrique? 1,400. Também tem um ajeitado? Tem um ajeitado. Olha aqui, gente. 1,400. 1,400. 1,400. 1,400. 1,400. A partir de quanto gado é aqui, patrão? 2,500 aqui, gente. Olha lá. 2,500. Todas fêmeas. Bora, vamos pro negócio mais de hoje. Deve pro negócio mais de hoje. Mas de quanto é que é a sua junta, cidadão? Opa, cidadão. Isso aí é pra vender por 2,400. 2,400. E tem um ajeitadozinho? É, na hora. É um chorinho, né? Olha quem tá aqui. E aí, João? Tudo bom, meu patrão? Deus carvalo bonito. Graças a Deus. Vou daqui a pouco. Daqui a pouco vou levar novo dinheiro. Daqui a pouco a gente tá lá. Tem telefone em contato, patrão? Tem, né? 855-05-23. 81 é o DDD? 87. Se o senhor não vender aqui, pode ligar. Verdade. Qual o seu nome, patrão? É Marinaldo, mano. Marinaldo? É. Olha aqui, pessoal. Obrigado aí, João. Senta o dedo no like. A gente tá direto de Cachoeirinha. Tá de quanto seu bezerro, patrão? De quanto, senhor? 1,400. 1,400 e tem um ajeitadozinho. Tem, tem um choruzinho. Tem um chorinho. E quem quiser comprar, é só falar... Falar com o DDD. Olha aqui, gente. Olha o bezerro do DDD. Eita, passando aqui um... Olha o boi do doutor Sérgio. Dá de quanto, doutor? 4,500. 4,500. Tá pesando quanto, bicho? Eu quero 15 arroba. E o doutor vai correr atrás do boi. Tá lá os outros? Vamos lá. Esse é o doutor Sérgio. A gente tá direto de Cachoeirinha, terra do couro e aço. E aqui também tem um garrote bonito, pessoal. Olha lá. Tá de quanto a junta, patrão? 7,400. E nem é preciso perguntar que a gente tá vindo, tá no carro. É, aí já é pronto. Aí é pegar e trabalhar. Olha só. O senhor também tá com aquela outra? É. Sabe quanto? Aquela outra ali é 6,700. Passa o telefone. 9,5,9,1,18,17. 81 é o DDD? É 81. Fala direto? Com o Julinho. E tem um ajeitado, né, Julinho? Tem, tem. Tem de ter um ajeitado, né? Olha aqui, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, pode ligar, então. Tá passando o boi por aqui, ó. E senta o dedo no like. Aqui tem uma junta topada. Olha aqui, junta bonita, pessoal. Tá de quanto aqui é essa junta, patrão? Tá de quanto? 7,800. É mansa de carro? É mansa de gente. Mesmo assim, vai, pra passar a mão pra ele. Rapa de revista aqui, pessoal. Olha lá. A raça dessa junta, patrão. Cindy. Vai ficar uns tourões da hora. Vai, vai. Vai ficar na moda aí. E essa outra tá de quanto? 7,800 também. 7,800. É isso. Passa o telefone, patrão. Olha aqui, viu? Que tá meio de matelador. Essa também é mansa de carro. Mansa também. Olha aqui, pessoal. Olha que junta bonita. Olha lá. 7,800. 7,800 aqui, ó. A junta é topada, né, patrão? É boa. É a capa de revista. É. 82,63. Tá vindo aqui, ó. Vou esportar do pessoal. Opa! Olha lá. Volta pro telefone. 82,63, 29,26. E tem um ajeitaduzinho. Tem. 7,800 é a medida. Isso. Olha aqui, gente. 7,800. 7,800 aqui, ó. Olha lá. E lá vai a vaca. Eita, a vaca espantada passou, pessoal. Pessoal, tá negociando aqui, gente? 5,500. Tá de quanto o senhor junta, Cidadão? 5,500, patrão. 5,500 aqui, gente. 5,500. Tá de quanto é que o seu... É uma bezerra, né? É uma bezerra. Agora tá bonita, né, patrão? Tá bonita, viu? É da sua cria, é? É. Tá de quanto? Essa aqui eu tô pedindo 2,500 nela. É um animal diferenciado, né? É, viu? É bonito. Mas o negócio tá muito bom hoje, não. Botaram o preço, não, patrão? Botaram, mas não deu pra vender, não. Lá embaixo, né? É, lá embaixo. O senhor tem telefone de contato? É 94, 73, 90, 42. DDD, 81. 81. Fala direto? Com o Adenilson. Olha aqui, gente. Olha, a bezerra é bonita. Olha em quanto é que o bezerrinho bateu? 1,300. Olha aqui, gente. 1,300. Olha, olha lá. Olha lá vem ele. Lá vem ele. Hoje tem muito gado bravo, pessoal. E vamos saindo aqui que a vaca é brava, pessoal. É vaca brava, vaca empuçada. É vaca brava. Lá vem a bicha. Olha lá. Olha a vaca brava no pulo. Lá vem a brava. Olha a vaca, pessoal. Cadê quanto é que é a sua junta, patrão? 3,100. 3,100? Tem telefone, patrão? Tem não. Tem que vir a feira. É. Já botaram o preço ou não? Botou 1,300. Aí foi pouco de barra. Nenhum só. Aí foi devagar, né, padrão? Chorinho pequeno. É. Quem quiser comprar é só falar. Luciano. Tem uma jeito da Luciano. É. Olha aqui, gente. Olha lá. Tá a partir de quando é que o gado, patrão? A mina tá caipando. Esse tá meu não. Esse aqui é seu, padrão? Isso aqui é. Tá a partir de quando é que o gado, patrão? Ah, tô pedindo 10 mil, é 2,500 os quatro. O senhor tem telefone de contato, hein? Tem. 8259-3027. 81 ao DVD. 81 ao DVD. Agora é mansa de carro, não? Mansa de carro é esses dois aqui. Os dois de lá não, mas esses dois é mansa de carro. E ainda tem uma ajeitaduzinha? Tem uma ajeitaduzinha, tem. É um sorrinho, né? Obrigado pela atenção, viu? Qual é a média de preço aqui, Estadão? 3 mil. O senhor também tem vacas? Tem. Essas vacas aqui são 3,100. Essa outra 3,100 é bem... 3 mil. E 2,700 aquele boinho que tá montando. E a 2,500? O senhor tem telefone? Tem não. Tem que vir na feira? É. Tem que vir que as coisas são difíceis, né? Também é devagar a feira. A feira é devagarzinha. Vagazinha. Vem de longe, né? O senhor vem de onde, patrão? Poção. É distante, hein? É. Distante. Mas vai melhorar se Deus quiser. Vai melhorar se Deus quiser. Que fé em Deus, né? E quem quiser comprar, qual é o seu nome? Silvio. Silvio. Silvio, ele veio de poção. É distante, hein? Dá quantos quilômetros daqui lá, Silvio? E pesqueira lá é... 40 minutos. Mas daqui pra pesqueira é uma tacada, né? É, uma tacada, é. Daqui pra lá é outra tacada, né? É muito chão, né? Muito chão. É devagarzinho, né? Se arrastando numa mercedinha. É pra chegar aqui, né? Pra arrumar uma pancada ali, né? É verdade. Então por aí, né? Deus abençoe, viu? Abençoe você também. Sente o dedo no like. Aqui a gente tem... Uma bezerrada bonita, gente. Olha em todos os bezerros, moça. É de lá, ali, ó. Deixa passar lá, gente. Qual é a média de preço, Marcelo? Oi. Tá de quanto aqui, então? Ah, dois e trezentos. Olha, dois e trezentos. Olha a branca, olha o gato de rico aqui. Olha aqui, gente. Olha lá. É um total de quantas, Marcelo? São nove. Passa o seu telefone em contato. É o 9539-7899. Ainda tem um ajeitadozinho? Tem, tem, tem. Oxê, tem preço. Pode vir pro negócio. Tá gostando do dia das mães, né? Já foi, isso mesmo. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Valeu. Na hora. A gente tá direto... de cachoeirinha, pessoal. E aqui a gente tem um curral do doutor Sérgio, né? Passa a cachoeirinha, passa a cachoeirinha, vai lá. Olha lá. Olha lá. Sérgio! Sérgio! Olha o doutor Sérgio. Olha lá. Eita, doutor. O homem tá difícil de encontrar, né, Patrão? Tá difícil de encontrar. Tá igual? O Sérgio é um pouco de... da estígua ali, ó. Tá lá, nunca é sério. O senhor tá mais difícil que a nota 200, doutor. Obrigado, senhor. Tá de quanto esse boi é bonito? Cinquinhentos. Tá pesando quanto, bichão? Dezoito. Olha, boi de abate. É bom. E esse daqui... E o senhor também tem mais aqui, né? Aqui é uma novilha. Dois e oitocentos. Certo. E a dois e quatro são daqueles bezerra ali. Quatro e quatro são daquele boi. Passa o telefone, doutor. Noventa e quatro, vinte e oito, oitenta, zero seis. Tem um chorinho, né? Pouco que mais tem. Olha, me roubou um monte de tada. Foi mesmo? Foi, lascou eu ontem aqui, ó. Ele chama o meu papai agora. Não tá chamando mais certo, não. Eita, doutor Sérgio. É uma figura. Tá aqui o boi. Olha o boi graúdo, pessoal. Olha lá. Bichão dá uma bonitão, né, padrão? É bonito. Um boião de qualidade, viu? É o boi doutor Sérgio. É verdade. Ah, doutor Sérgio é o potência da feira, viu? É uma figura, hein? Por um, tá difícil de se encontrar. Tá difícil. Muito, muito difícil, mano. Mas eu tava em contra ele. Tava em contra. A gente tem um compromisso comigo pra fazenda nova. Opa, então vamos lá. Vamos embora. A gente tá direto de cachoeirinha. Centro dedo no like. Ih, tá passando o gado aqui, ó. Olha o gado passando, pessoal. Aqui a gente tem uma bezerrada, né? Tá a partir de quantos bezerros, cidadão? Tá a partir de quantos aqui? 1,600, gente. 1,600... Tem telefone, patrão? Tio. Tem telefone de contato? Tem. Pode passar? 9-6-17-8-5-9-3. O DDD do telefone, patrão? 82. Fala direto com... Lucas. Tem ajeitado ou é 1,600? Tem. O total de cotas aqui, Lucas? 23. 23 aqui, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, pode falar com o Lucas. Obrigado aí, viu? Na hora, irmão. A gente tá direto de cachoeirinha. Como é que tá a feira, patrão? Meu amigo, primeira. A feira tá meia fria. Muita chuva, muito pasto e o negócio tá ainda meio devagar. O pessoal só quer saber agora do Dia das Mães. Isso. Muita chuva, não é falta de pasto, não é falta de dinheiro, porque é muito gado pra vender, o negócio é meio devagar. Tá meio frio. A gente espera que melhore, mas vamos ver. Vai melhorar se Deus quiser, né? A tendência é pra melhorar, porque é muito pasto, mas a crise pro dinheiro tá grande. Pelo menos a chuva anima o criador. É, anima, porque não falta pasto não, pasto tem em todo lugar. Graças a Deus. E o seu bem aqui de onde? Sou de Canhotinho, Roberto Amorim. Um abraço ao pessoal do Canhotinho, né? Obrigado, meu querido. Um abraço pra todo mundo. E pra você também. Senta o dedo no like. E a feira de cachoeirinha tá pegada. Aqui a gente tem só nuvilhas. Olha as nuvilhas aqui, pessoal. Só nuvilhas. Qual é a média de preço das nuvilhas, patrão? A partir de R$ 3,200 aí. A partir de R$ 3,200. Agora também tem um tourão ali, né, patrão? É, mas saiu o rapaz que foi compra aí. Não sei quanto foi não. Foi de compra, né? O senhor tem telefone de contato? 9259-11-53. 81 ao DDD? DDD 81. Quantas reis aqui? Tem 10. Pessoal, quem quiser comprar, fala direto com... Rock. Tem ajeitado o Rock? Tem, tem um chorinho, tem um chorinho. Tem um chorinho aqui, pessoal. E aqui tem uns garrotes bonitões. Está de quantos bichões, patrão? Aqueles brancos, amigo. Estou pedindo R$ 4,500. Fazendo uma pesagem de quanto, hein? R$ 14,00. Certo. Já os demais? O do meio ali eu vendi R$ 3,500. Já foi vendido? Pois. Matador, para morrer em Carmaru. Passa o telefone em contato, patrão? É, 73-05-302. 81 ao DDD? 81 ao DDD. Quem quiser comprar, fala direto... Jerônimo. Tem um ajeitado, Jerônimo? Tem, eu ajeitadinho. Tem a conversa, né? A conversa, né? Se não tiver a conversa, não sai o negócio. Não sai o negócio, é. Mas tem o chorinho. E o gado é de luxo, né? É, o gado da região do pasto. Quem quiser comprar, pode entrar em contato que tem conversa. Tem conversa, tem negócio. Obrigado, viu? A gente vai seguindo. A gente vai seguindo. Aqui a gente tem uns garrotes aqui, gente. Qual é a média de preço? Chegou a perguntar, Estadão? Não, cheguei não. Só garrotes, né? Só garrotes. Olha aqui, gente. Acho que o dono deu uma saída, né? Tá de quanto aqui, patrão? Tá de quanto? Esse aí tá de 6 mil. 6 mil. Os grandões. É documentado, é? Olha aqui, gente. É gado documentado aqui, ó. O pessoal tá no telefone, gente. O pessoal tem telefone de contato, patrão? Passa aqui, por favor. Passa o telefone aqui, gente. Tem até um boi anão, hein? Olha o boi anão ali, pessoal. Também é documentado o boi anão? É não. Esse aí não? Não, não. 9707-0113. 81 DDD? 81 DDD. Aqui todos documentados? É. Tem um total de quantos? Tem 15 aí. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar e o boi anão, tá de quanto? O boi anão tá de 4 mil. 4 mil pontos aqui, pessoal. Obrigado aí, viu? Senta o dedo no like. A gente tá direto de Cachoeirinha, a terra do couro e aço. A partir de quando aqui é a bezerrada, patrão? Aí, aê, campos. A partir de quando aqui é os bezerros? A partir de os machos, a 2700. E a IFEMA, a 13100. Passa o telefone de contato, patrão? 8206-76-23. 81 DDD? Isso. Tem ajeitado aqui? Tem um chorinho, né? Se não tiver, não vê não. Não sai o negócio, né? É. E quem quiser falar? Lá, linha. Obrigado aí, viu? Alô. Olha aqui, pessoal. A gente vai agradecendo a todo mundo de Cachoeirinha, Campos Sales, para a rede social. Senta o dedo no like, Brasil.